Rafaia, muito bom dia, vamos lá porque ela já cá está também. Vamos lá, já cá está. É, vem para o cabelo de ti. E cá não me identificam. Quem pode comigo? É, valsa o cabelo, odeio, mas queria ser. Não sei quem é nem assim. Quem pode comigo? Olá, meu Deus. Olá, meus lugares de estacionamento. Que parece mesmo que estão vazios e a pessoa vai lançada toda contente e quando se aproxima está lá um smart. Estou eu, estou lá estacionada. Olha, esta sugestão foi enviada por um ouvinte cujo nome, lamentavelmente, eu não apontei. Porque tem uma memória que é uma desgraça. É normal, não vou para nova. Aliás, faltou menos de 4 meses para eu fazer 44 anos. Pois é, já? Dia 12 de janeiro. Não parece. Não parece, nada. Faltam menos de 4 meses. Dia 6 de janeiro. Só estou a avisar já para poderem pensar no assunto com a devida antecedência antecedência e não me aparecerem à frente com a porcaria de presentes que costumo oferecer-me. Ok? Ok. Portanto, tenho tempo para isso. Bom, mas apesar de velha, eu sou uma velha tecnológica que não vive sem o seu telemóvelzinho e as suas aplicaçõezinhas. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, as aplicações que eu mais uso, assim, aquelas mais queridinhas, mais cuti-cuti, que eu não vivo sem. Ok. Ora, a primeira delas é o Waze. Meus bons amigos, eu não faço 100 metros sem ligar o Waze. Ok. Eu sou o time Google Maps. É uma coisa tão natural como beber água ou como estourar 300 euros no primeiro dia de saldos das águas, não é? Eu entro no carro, ligo o Waze e não há conversa. Ok. E sim, eu faço os mesmos trajetos todo santo dia, eu já conheço os caminhos que traz para a frente. Ok. Mas o Waze é um complemento, é um amigo que me diz onde é que está mais trânsito, se há uma vaca parada no meio da estrada, se há probabilidade de queda de neves, se há GNRs a cavalo, se há foragidos de válidos judeus na berna, esse tipo de informações. Coisas que facilitam muito a condução à pessoa. Sim, senhor. Ah, esqueçam, eu se por acaso a aplicação estiver em baixo e nem sai de casa, eu fico ali parada, eu não vou lá de nenhum. Bom, o que eu não entendo... Justificação, o Waze não estava a funcionar, não vou trabalhar. Não vou trabalhar, não vou lá, fico no carro até aquilo voltar a funcionar, que seria. Claro. Agora, o que eu não entendo é como é que há gente que conduz sem Waze, ou pior, para mim isto é mesmo o pior, pessoas, e por pessoas, e entenda-se, homens, que não respeitam as orientações dadas pelo Waze e que o contrariam, claro. Eu às vezes também contraria um bocadinho, mas já me respondi, por isso eu já não faço isso. Vocês não façam isso às vossas vidas, vocês não duvidem do Waze, mas quem é que vocês pensam que são, para estarem assim a questionar a autoridade dessa santíssima figura que é o Waze. Amém. Amém. Mas eu sei se aquela rua tem sentido único ou não. Não, mas é o trânsito. Mas ele não é burro e se põe-te mandar a rua... Bom, se o Waze está a dizer que o trânsito está mais congestionado naquele caminho e vos sugere outro, vocês acatam a decisão e não piam, não se põem a perguntar, então mas esta percaria está a mandar-me por aqui, vocês vão, vão e pronto, mesmo que tenham de percorrer mais 180 quilómetros só para chegarem à Escola dos Putos. O Waze sabe sempre o que é melhor para nós. Ok, é um menino prazer. Ouviram? Está bem. Vocês dois sobretudo? Não, não, eu respeito o Waze sempre. Muito bem, muito bem. Por isso é que és o meu preferido. Bom, outra aplicação que eu prezo muito é o Spotify. Também uso todos os dias, vale bem os 7 ou 8 ou 1500 euros que custa por mês, eu não sei quanto é, nós os ricos somos assim, não olhamos a preços. Bom, eu gosto de ouvir as minhas musiquinhas, os meus podcasts, gosto de ir ver todos os dias, já passei à frente a Joana Marques, esse tipo de coisa. Não tem acontecido. Ela estava tão bem de férias. Não é? Para que é que ela... Bom, mas é do grupo. Hoje vai acontecer. Temos de ser amigos. Bom, eu gostava de dirigir aqui uma palavrinha às pessoas que têm a versão light do Spotify. É convosco o que eu estou a falar. Aproximem-se. Mais um bocadinho. Mais, mais. Está bom, está bom. E ouçam o que eu tenho para vos dizer. Deixem de ser pobres! Ai, meu Deus. Mas faz algum sentido? Cala, cala. Vocês estarem muito bem a ouvir a vossa musiquinha. Estão ali embalados. Às vezes, se calhar, até num momento mais caliente. Ou se forte é forte. E, de repente, faça já o download do Spotify Premium e tenha certos milhões de músicas e aos melhores artistas nacionais e internacionais. E se estivesse num primeiro encontro com alguém e isto acontecesse... Não tens premium. Podem ter a certeza que a coisa acabava logo ali. Mesmo antes de ter começado que há limites para a pobreza de espírito. Eu não pago o Spotify e eu orgulho-me. Pronto, tinha que dizer. Mas isso é uma red flag. Vocês já são casados, pá. Vocês hoje só me estão a dar desgortes. É um que não segue o Waze, é outro que tem a versão pobre. Cala a saber. Não paga aquilo. Olha, mas eu estou aqui a falar, mas também... Eu estou há mais de três anos com uma pessoa que tem a versão Pelintra do Spotify e que ainda tem a lata de me dizer também não te custava nada partilhares a tua conta. E tu não partilhas? Sério? Achas que sim. O Waze, o Spotify é uma coisa íntima, uma coisa é minha. Tens as minhas escolhas, as minhas listas. Agora vou estar a partilhar com Pelintras? Não. E é a mesma pessoa. Também que passa a vida a chamar nomes ao Waze e que se recusa a seguir as indicações. Portanto, eu vou só ficar caladinha. Exato. Tanto que era uma e a mesma pessoa. É, a mesma pessoa. Foi o que se arranjou. Estou aos 40 anos. Está mais já. Vai escolher. Vai escolher. Não vai. É o que parece. Não te metas nisso. Gozou o cabelo. O H. Mas cresceu. Não sei quem é nesse. Ninguém pode comigo.